Música Bem vindos ao Bote Fé da Diocese de Tubarão Acaba-se a espera sentinelas E hoje rezaremos junto a cruz Ao ícone de Nossa Senhora E ao ícone da Bem Aventurada Albertina Semana da Epifania A falta de fé e de amor Dificulta o reconhecimento de Jesus E de suas propostas Solidário conosco Em nossas fraquezas Ele se revela a nós Sou eu e nos encoraja Não tenhas medo Vamos cantando Acolher o presidente da celebração O bispo Dom João Francisco Música 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 Louvado Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quero saudar com muita alegria A todos vocês que aqui vieram E agradeço por isso Porque é com a vinda de todos vocês Que essa noite se torna tão mais bonita Tão mais agradável a Deus Tão mais edificante Para cada um de nós que veio E um grande apoio Um grande estímulo A nossa juventude Que nós amamos tanto E a quem nós dedicamos Esse ano Sobretudo por causa Da campanha da fraternidade Então vamos participar Com grande alegria Desta Santa Missa Porque a Jornada Mundial da Juventude Tem seu centro hoje aqui Com a presença desses símbolos Hoje é aqui para nós Jornada Mundial da Juventude Certamente Celebrando com intensidade Procurando ouvir a palavra de Deus Cantando com vigor Procurando viver aqui E a harmonia do Evangelho Que é a vida nova Que Jesus nos trouxe Nós glorificamos a Deus Nos fortificamos na fé E o mundo vai se tornando melhor Nós vamos iniciar então Com o sinal da cruz Que vai ser cantado A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Cujo nascimento celebramos ainda nesses dias Que por nós morreu e ressuscitou O amor do Pai Que movido de amor Nos deu seu filho Jesus Para morrer na cruz E ressuscitar Garantindo-nos a vida E que a luz A força do Espírito Santo Que nos assiste Que nos faz entender todas as coisas Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Nós queremos acolher Jesus Assim como Ele quer nos visitar Mas dentro de nós Sempre há algumas coisas Que ocupam o lugar dEle Ressentimentos Mágoas Egoísmo Fechamento Há tantas coisas De que nós não gostamos Mas que temos tanta dificuldade De deixar de lado Vamos pedir a Jesus perdão por isso E que Ele tire isso de dentro de nós E nos ajude então A celebrar bem E acolher Jesus Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Porque tudo o que há Dentro de mim Precisa ser o lugar do Senhor Porque tudo o que há Dentro do meu coração Precisa mais de Ti Perdoa-me 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 Senhor Jesus Perdoa-me E teu coração Porque tudo o que há Porque tudo o que há Dentro de mim Não precisa ser o lugar do que há Não precisa mais de Ti Se Deus Se Deus nos amou assim Nós também devemos amar-nos Uns aos outros Ninguém jamais viu a Deus Se nós amamos uns aos outros Deus permanece conosco E seu amor É plenamente realizado entre nós A prova de que permanecemos com Ele E Ele está conosco É que Ele nos deu O Seu Espírito E nós vimos e damos testemunho Que o Pai enviou o Seu Filho Como Salvador do mundo Todo aquele que proclama Que Jesus é o Filho de Deus Deus permanece com Ele E Ele com Deus E nós conhecemos o amor Que Deus tem para conosco E acreditamos nele Deus é amor Quem permanece no amor Permanece com Deus E Deus permanece com Ele Nisto se realiza plenamente O Seu amor para conosco E nós temos plena confiança No dia do julgamento Porque tal como Jesus Nós somos neste mundo Com o amor não há temor Ao contrário O perfeito amor lança fora o temor Pois o temor implica o castigo E aquele que teme Não chegou a perfeição do amor Palavra do Senhor Graças a Deus A resposta do Salmo é As nações de toda a terra Onde adorávamos o Senhor Todos Toda a terra Onde adorávamos o Senhor Dai ao rei Vossos poderes Senhor Deus Vossa justiça Ao descendente da realeza Com justiça Ele governa Vosso povo Com equidade Ele julga Os vossos pobres As nações de toda a terra Onde adorávamos o Senhor Os reis de Tarsis E das ilhas Hão de vir E oferecê-lhes Seus presentes E seus dons E também os reis De Cebá E de Sabá Hão de trazer-lhe Oferendas e tributos Os reis de toda a terra Hão de adorávamos E todas as nações Hão de servir As nações de toda a terra Hão de adorávamos o Senhor Libertará o indigente Que suplica E o pobre Ao qual ninguém quer ajudar Terá pena Do indigente Do infeliz E a vida dos humildes Salvará As nações de toda a terra Aleluia 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 Cristo é meu Deus Aleluia 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 Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Cristo é meu rei. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo, narrado por São Marcos. Amém. Depois de saciar os cinco mil homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Petsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas três da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. os discípulos mas Jesus logo falou, coragem sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor! Quero saudar o Padre Pedro, paroco da Paroca Sinto Antônio da Laguna, e o Padre Rafael, paroco da Paroca Sinto Antônio da Laguna. Os brigantes de Magalhães, os demais padres aqui presentes, obrigado que vieram hoje aqui por celebrar comigo, por celebrar conosco. Saúdo também o seu prefeito de Laguna, aqui presente, obrigado por sua presença. Saúdo assim a todos vocês que vieram, como já fiz no início, mais uma salvação especial a vocês jovens, porque o que hoje se celebra aqui tem sua grande motivação, aquilo que é a preocupação da igreja, que é o amor de Deus por vocês especificamente, por essa circunstância particular da vida de vocês, que é estarem vivendo essa fase da vida chamada juventude. Mas também quero saudar a todos que vivem a sua juventude em qualquer idade. Todos nós temos aquela juventude que Deus nos dá, e estarmos sempre dispostos a viver intensamente o amor, que é a coisa mais importante, a qualidade que mais nos torna parecidos com Deus, e que queremos viver bem. O Evangelho de hoje é muito bonito, é muito ilustrativo para tudo aquilo que a gente está celebrando. Antes do Evangelho, a primeira leitura é tirada da primeira carta de São João. E São João era, no tempo de Jesus, um adolescente, um jovem, viveu muito próximo de Jesus. Diz a Segunda Escritura que ele até descansava reclinando a cabeça no colo de Jesus. Havia uma grande intimidade, uma grande amizade entre João e Jesus. João morreu idoso, então ele teve toda a possibilidade de fazer a experiência do amor de Jesus, de depois transmitir o que ele conhecia, de ver isso vivido na comunidade, e no final de tudo deixou escrito, numa frase só, Deus é amor. E diz ele hoje que onde há amor não há medo, não há temor, não combina o medo com o amor. Por quê? É por amor que Deus nos deu seu Filho para que morrendo na cruz, pagasse por nós e ressuscitando, nos garantisse a vida. Se Deus nos amou com um amor tão grande, de Deus que tanto nos amou, ninguém pode ter medo. Medo se deve ter de alguém que nos possa prejudicar, que não tenha boas intenções conosco. Mas alguém que provou um amor tão grande para conosco, só pode despertar em nós confiança, segurança, serenidade, paz, vida, bem-estar. Porque ele quer nossa vida. Então, o amor de Deus provado na entrega do Filho dele por nós, acende em nós o amor e nos dá certeza, nos dá segurança, tira de nós qualquer medo. No Evangelho, depois que os discípulos tinham tido um dia de muito trabalho, houve a multiplicação dos pães, portanto Jesus e esse grupo providenciaram comida para 5 mil homens. Sem falar nas mulheres e nas crianças, foi um trabalho imenso. No anoitecer, tomaram o barco para atravessar o mar da Galileia. Já estavam em alto mar, havia vento forte, Jesus tinha ficado em terra e se retirou para entrar em diálogo com o Pai. Foi rezar. Jesus via que eles estavam cansados, remando em alto mar e o vento contrário. Resolveu ir ao encontro deles e diz o Evangelho que já era 3 horas da manhã. Jesus caminhava sobre a água e o que os discípulos sentiram. Evidente, não podia imaginar que Jesus podia caminhar por cima da água. Diz aqui que o coração deles estava endurecido, não entendiam tudo. Nosso coração também tem dificuldade de compreender as coisas que Jesus nos quer ensinar. Jesus, porém, indo ao encontro deles, vendo-os assustados, apavorados, teve a pressa de logo dizer Não, não tenho medo, sou eu. Como é que está escrito aí que ele disse? Coragem, não tenhais medo, sou eu. Vamos dizer juntos? Coragem, não tenhais medo, sou eu. Todas as mulheres digam, coragem, não tenhais medo. E os homens digam a última parte. Coragem, não tenhais medo, sou eu. E os jovens digam tudo. Coragem, não tenhais medo, sou eu. Jesus, portanto, veja a preocupação dele. Vai ao encontro dos seus discípulos e quando vê que eles têm medo, Iremos com certa razão, porque Jesus caminhando sobre a água, eles pareciam um fantasma. Ele diz, não tenham medo, sou eu. Coragem. E Jesus entra na barca e eles podem relaxar. E ali, juntos, com ele, experimentar a paz que só ele pode dar. Então dá de imaginar a paz, a serenidade, o bem-estar deles aí com Jesus. Jesus tinha se retirado para a oração. Tinha ficado em conversa com o Pai. Nós temos muita necessidade de também nos retirar lá no nosso monte. Jesus foi para o monte de lá. Monte significa na Bíblia um lugar de encontro com Deus. Ficar sozinho com Ele. Nós temos muitas vezes necessidade de ficar a sós com Deus. Deus sempre nos acolhe. Deus sempre nos ouve. Deus é sempre nosso companheiro. Eu quero dizer isso para todos, mas em particular para você que é jovem. Eu sei, na fase da adolescência, da juventude, a gente sente muitas inseguranças, muitos medos, muitas angústias, muitas aflições. A gente não sabe o que vai ser o futuro. A gente nem sempre consegue entender o pai e a mãe. Porque o adulto pensa diferente. O adulto já compreende certas coisas que a gente não compreende. Ou a gente até está compreendendo coisas que o adulto ainda não compreendeu. Então há um desencontro. Isso gera aflição. Isso gera o medo. Tenham certeza que em nenhuma circunstância, em nenhuma, nem mesmo no pecado, Deus nos deixa sozinhos. É muito importante. Deus não aprova nosso pecado, mas Ele não nos abandona. Deus não larga de nós. Deus está sempre próximo de nós. Jesus dizia, estarei convosco até o fim dos tempos. Basta que nós lhe demos atenção. Basta que nós lhe demos ouvido. Basta que nós abramos a Ele o coração, os nossos sentimentos. E Ele se revela a nós. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele. Diz Ele, eu me sento na mesa dEle e com Ele eu vou comer. Vou comer do feijão dEle, do pirão que Ele fizer, do pão seco que Ele tiver. Com Ele eu cearei. Então Deus é nosso companheiro. Jesus é nosso amigo. Ele está conosco. Tenhamos essa certeza. Em qualquer momento do dia, a qualquer hora, em qualquer lugar. Não há lugar onde não se possa levar o pensamento a Deus e dar a Ele lugar em nossa vida. E pedir a Ele socorro, pedir a Ele ajuda, agradecer a Ele por tudo, pedir a Ele perdão, pedir a Ele luz. Ele está sempre conosco. A passagem por aqui, dessa cruz, não é uma passagem de uma cruz qualquer. É verdade que é uma cruz como as outras. É feita de madeira. Como as outras. Mas é uma cruz que tem um simbolismo forte e há um histórico nessa cruz. Vocês já lembraram que daqui a 20 anos, exatamente daqui a 20 anos, vamos lembrar, vamos celebrar 2 mil anos da morte e ressurreição de Jesus? Em 1950, em 1950, celebramos, aliás, em 1983, celebramos os 1950 anos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Aquele ano, o Papa João Paulo II declarou como o ano santo, ano santo da redenção. Foi de março de 1983 até abril de 1984. Essa cruz foi plantada no lado do altar que fica na Basílica de São Pedro em Roma, aquela igreja grande na Praça de São Pedro. Ficou lá. Essa mesma cruz que aqui está, não é imitação, não é cópia, é essa mesma cruz. Dá para imaginar, de lá até hoje, essa cruz andando pelo mundo, quantas mãos a tocaram. Viram quando ela chegou, quantas mãos tocavam nessa cruz? Todo mundo tocando nessa cruz. É a cena que se repete por toda parte. Quem tem acompanhado pela internet, pelos jornais, o meio de comunicação, as cenas da passagem da cruz são sempre iguais. A cruz e muitas mãos sustentando a cruz. Jovens, no meio dos jovens, muitas outras pessoas. Quantas pessoas tocaram nessa cruz? Essa cruz foi também tocada pelo Papa João Paulo II, pelo Papa Bento XVI. Foi tocada por muitas pessoas que já não vivem, que são santos do céu. Quanta gente tocou essa cruz? Essa cruz que é o símbolo do ano santo da redenção. Que no final daquele ano santo foi entregue aos jovens, a um grupo de jovens, do centro de jovens São Lourenço e Roma. Que tem como finalidade acolher os jovens que tem necessidade, que estão por lá e não tem onde ficar. No ano seguinte, em 1985, no Domingo de Ramos, o Papa celebrou com 300 mil jovens lá reunidos. No ano internacional da juventude, proclamado assim pelas Nações Unidas. E dizia João Paulo II, as Nações Unidas proclamaram esse ano de ano internacional da juventude. Mas é a igreja que o celebra. E a partir daquele ano, com aqueles 300 mil jovens, ele enviou essa cruz para que ela andasse pelo mundo. Todo ser um sinal eloquente de que por nós Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E pediu que os jovens levassem essa cruz para que fosse lembrado e anunciado a todos os homens e mulheres do mundo. E todos os tempos daqui pra frente, também por meio desse gesto, que o dia que Deus Pai nos amou tanto a ponto de ter mandado ao mundo do seu filho Jesus para morrer por nós e ressuscitando e nos garantir a vida. Que bela mensagem, que belo anúncio os jovens receberam do Papa João Paulo II. É o mesmo que Jesus entregou aos seus discípulos quando subiu aos céus e disse Que é o lema dessa jornada mundial da juventude, o lema escolhido pelo atual Papa Bento XVI. Fazei discípulos meus todos os povos. Levar a cruz pelo mundo é levar com entusiasmo, com alegria, com coragem, sem medos. Dizendo a todos que nós não somos daqui, que aqui nós somos passageiros. Que o tempo que Deus aqui nos dá é um tempo para nos exercitarmos no amor, para aprendermos a amar. Ninguém nasceu sabendo amar. Aqui devemos nos exercitar no amor, aprendendo a perdoar, a ser solidários, a nos preocupar com os outros. Abrirmos mão das coisas que temos, dividir com os outros aquilo que somos, fazer a partilha. Preocupar-nos para construir um mundo mais justo, mais fraterno. Denunciar o erro, denunciar o mal, promover o bem. Não ter medo de denunciar aquilo que não está de acordo. Não ter medo de falar a verdade. Quem tem medo não consegue colaborar com Jesus Cristo. Quem por medo se cala, dá razões àqueles que praticam o mal e que perseguem os bons. Nós devemos falar sempre, sempre a verdade. Nunca calar. Só se pode calar quando se faz como Jesus fez. Olhando nos olhos do agressor e no silêncio dizer que o agressor está errado. Fora disso deve-se falar sempre. Portanto a cruz nos obriga a falar, nos obriga a anunciar. Nos obriga também a denunciar. Junto com a cruz, em 2003, o mesmo Papa João Paulo II deu esse quadro chamado de ícone de Nossa Senhora. Quer dizer, o quadro de Nossa Senhora. E com nenhuma palavra um pouco mais sofisticada, que não é tão popular, mas agora de tanto repetir, já se tornou popular. É para lembrar que Maria acompanhou Jesus em tudo. Desde a concepção, pois ela é a mãe dele. E ele, ela o concebeu no seu seio. Foi ela que o gerou. Foi ela que o deu à luz. Foi ela que o acompanhou na infância, na juventude, na vida pública. Ela esteve do lado dele na cruz. Quando ele morria pregado na cruz, ela estava lá, junto dele, acompanhando e vivendo com ele aquela entrega. Aquela obediência ao Pai, aquela manifestação de amor. Ela estava lá junto. Por isso ela é participante íntima dessa missão de Jesus de redimir a humanidade. De conseguir o perdão dos pecados. De pagar por nós. De nos garantir a salvação com a sua ressurreição. Maria é o grande modelo, o grande exemplo de como a gente deve viver o Evangelho. De como anunciar o Evangelho pela vida simples de cada dia. Dando testemunho de que Deus realmente é o maior. É em função dele que a gente deve viver. Acompanha também, diríamos, o ícone de Beata Albertina. Tão conhecida que entre nós é filha dessa diocese. Por que ela está aqui? Porque no meio de outros santos, ela foi escolhida para ser uma das intercessoras. Uma das padroeiras. Uma padroeira da jornada mundial da juventude. Porque também ela deu testemunho de como a gente deve ser fiel. Radicalmente fiel e obediente a palavra de Deus. Mesmo que isso nos custe a vida. Vejam como é importante. Mesmo que nos custe a vida. Albertina era uma simples menina, filha de pessoas lá do interior. Sabem a história dela. E o nome dela vai se eternizar. Porque ela amou a Deus até dar a vida. Nós nos tornamos eternos na medida em que amamos. Então, caros irmãos e irmãs, amigos, amigas aqui presentes, caríssimos jovens, queridos jovens. Vejam como é importante que nós nos demos conta do valor, da importância de Jesus e do que Ele realizou entre nós. Quantos jovens ao longo desses dois mil anos. Quantos? Uma infinidade de jovens. Que tendo conhecido Jesus Cristo. Tendo aderido a Ele. Tendo optado por Ele. Tendo assumido com amor a igreja que Jesus fundou. Deixaram tudo. Pai, mãe, largaram tudo e foram pelo mundo anunciar o Evangelho. Quantos jovens foram para nunca mais voltar? Eu conheci um jovem padre italiano. Que contou que quando ele saiu de casa para ir trabalhar com um missionário no Japão. Naquele tempo eles iam para ficar 10 anos. Ele ia para o trem e a mãe o acompanhava. E disse que a mãe numa certa altura começou a chorar. E ele começou a ficar preocupado. Como é que agora eu vou me despedir da mãe que chora porque eu saio? E numa certa altura a mãe chorando disse. Meu filho, não te preocupe. Não estou chorando por causa da tua partida. Estou chorando porque comecei a pensar que de repente tu podes desistir. Olhem como é importante ver com os olhos da fé a missão de anunciar o Evangelho. Essa mesma preocupação que certamente Maria tinha. Que estava aos pés da cruz para dizer a Jesus. Jesus, aguenta firme, segura. Essa missão é tua e minha. Eu estou contigo. E penso que Jesus também deve ter olhado para o lado e ter dito. Mãe, segura. Essa missão é nossa. Assim como essa mãe quis que o filho não desistisse. Porque ela se sentia também unida ao filho naquela missão de ir para o Japão. Então, jovens, rapazes e moças. Quanta coisa bonita podem fazer. Vocês em casa, junto com seus amigos, na igreja, na comunidade, na escola. Lá onde vocês trabalham. Lutem, não desanimem, acreditem, estudem bastante, trabalhem bastante. Participe da igreja, não fiquem sozinhos. Participe de grupos. Eu convidei na segunda-feira já na missa, lá na catedral. E quero convidar agora a todos também aqui, casais que gostam de trabalhar com jovens. Casais, preparem-se. Esse é o ano, na campanha da fraternidade, o ano dedicado aos jovens aqui no Brasil. Ele tem muito material, muitos livros sendo escritos. Leiam, estudem, unam-se às lideranças da paróquia. Procurem os párocos, ofereçam-se, apresentem-se. Os jovens, lendo-se em grupos, jovens de crisma, não desapareçam da igreja. Não debandem, não fiquem sozinhos. Sozinhos vão se perder. Alguém vai apanhá-los e vai fazer de vocês o que quiser. E não serão felizes. Então permaneçam unidos. Juntos discutem os seus problemas, buscam soluções. Instruam-se para se prepararem para serem bons pais, excelentes mães, mães cristãs, casais que construam famílias cristãs, dignas, bonitas, sadias. Aprendam de Jesus na oração. Ouçam, estudam a palavra dele, a palavra de Jesus. Procurem conhecer a igreja nos seus ensinamentos. Agora quem for para a Jornada Mundial da Juventude, recebe um kit e junto nesse kit vem o catecismo da igreja católica, aquele catecismo da juventude, onde está todo o conteúdo sistematizado da nossa fé, que é tirado da Sagrada Escritura para a nossa vida. Procurem conhecer isso. E assim, bem preparados, ajudarão o mundo a ser diferente. E eu não posso deixar de fazer um convite especial também para pensarem na possibilidade de serem padres, de serem religiosos, religiosos. Que vocação grande, bonita. Quantos padres, como esse que aqui estão, a igreja precisa, o mundo precisa. Pense nessa possibilidade. Eu um dia saí lá da roça, menino, que não sabia nem falar direito português. E fui para o seminário, fiquei 15 anos até ser pago. Já são passados 40 e tantos anos que isso aconteceu. Outros, cada um podia contar aqui a sua história, histórias bonitas. De deixar tudo para se colocar à disposição do Evangelho. E jovens, rapazes e moças, existe essa possibilidade. Ela é tão bonita, tão digna, tão grande. Peço hoje de noite também a Jesus antes de adormecer. Senhor, o que queres de mim na tua igreja? Como posso colaborar melhor? Eu posso ser um excelente pai, posso ser um excelente padre, Posso ser mãe, posso ser uma religiosa, posso ser missionário, Missionário Partido pelo mundo afora. Então, que essa passagem desses símbolos tão eloquentes aqui entre nós, Celebrando hoje aqui a Jornada Mundial da Juventude, Seja para todos uma graça, um momento muito especial de retomada da fé. Estamos no ano da fé. Uma retomada da fé em Jesus Cristo. Em tudo aquilo que Ele ensinou. Procuremos nos alegrar com tudo aquilo que a igreja nos transmitiu. A igreja trouxe até nós, por meio de tantas pessoas como hoje nos chegou à cruz, E os ícones, a fé em Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude sempre. Que Deus abençoe a todos. Vamos repetir mais uma vez? Coragem, não tenhais medo. Sou eu. Coragem, não tenhais medo. Sou eu. Assim seja. Vamos, então, agora, confiantes no amor, na providência do Pai, apresentar nossos pedidos, nossas preces, formuladas aqui, mas que quer recolher as preces e intenções de todos aqui presentes. Todos respondem, ouvi, Senhor, a nossa prece. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Abençoai e protegei, Senhor, o Papa, os bispos, padres e diáconos, e toda a sua igreja que caminha unida para a jornada mundial da juventude no Rio este ano. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Fortalecei todos os trabalhos voltados para a juventude em nossa igreja, onde todas as sementes plantadas e as que virão deem bons frutos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Despertai o amor e a fé em nossos jovens, em todas as famílias, para que possamos nos sentir uma só família em Cristo. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Guardai-nos em vossa paz e livrai-nos do medo e do apego às falsas seguranças deste mundo. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Abre, abre bem os nossos olhos e corações para compreender os vossos ensinamentos, para que possamos viver em comunhão com a alegria. Ouvi, Senhor, a nossa prece. E que a cada momento vivido em nossas comunidades, possamos ver a imagem do Teu rosto no rosto de nossa juventude e dela ser o rosto de Tua igreja. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Senhor Jesus, que possamos levar em nosso peito a Sua cruz e no nosso coração as Tuas palavras. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Ó Deus, nosso Pai, nós acreditamos no Vosso amor para conosco. Por isso, nós queremos jogar fora do nosso coração qualquer tipo de medo. Nós queremos realmente acreditar na coragem que Jesus nos pede que tenhamos. para sermos testemunhas do Evangelho, para sabermos anunciar de forma destemida que por meio de Jesus nos veio a salvação. Ouvi-nos por meio dEle, na unidade do Espírito Santo. Amém. Jesus repartiu o vinho, o pão e os peixes. Repartiu a verdade, sua doutrina, repartiu o seu amor, seu pai e sua mãe. Deu seus exemplos, distribuiu milagres, espalhou seus discípulos para levarem a boa nova. A grande partilha, a Eucaristia, é oferta, sacrifício e comunhão. É alimento no qual o próprio Senhor Jesus se dá, nos sinais do pão e do vinho, aos que creem e o amam. Cantemos. Queridos irmãos, só lembrar aqui, na coleta de hoje, a gente sabe que quem vem de ônibus já gastou com ônibus, quem vem de carro já gastou um pouco também com gasolina, mas sempre se faz a coleta, então a gente hoje está pedindo a doação, única e exclusivamente para as despesas que foram para a montagem do palco, para a montagem do som. Então quem quiser fazer essa generosidade, vai passar o movimento de irmãos, a gente só faça a doação para o pessoal que está com a camiseta amarela, escrito Shalom, eles vão passar em toda a comunidade, quem puder fazer a sua doação, com certeza está colaborando para as despesas desse encontro de hoje. Muito obrigado. O teu filho, runs. Não, tem uma canção. Sim. Olha, sim. Sim. Como a mim dizia Mas ao ver o som do tempo de uma vez Sobretudo se ninguém me ajudava Não vou jeito de ajudar É só pra se amar Por amor de Deus Não se abençoe a tua paz Não pediste, meu Senhor Mas eu te trago a mim, tua planta Não precisa dos meus bens Mas eu preciso me lembrar Que me desse o teu amor Que a tua casa é mais que seria Mães e irmãs Mães e irmãs A Deus Todo-Poderoso Mães e irmãs 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 Amém Mães e irmãs Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Mães e irmãs Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo e será entregue por vós Mães e irmãs Do mesmo modo Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte E ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor A fortuna, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Fazer de nós Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-nos Lembrai-vos, ó Pai, de vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Bento Com o nosso Bispo João Francisco Que preside esta missa E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tendo piedade de todos nós Dá-nos participar da vida eterna Com a filha de Maria, Mãe de Deus Com os santos apóstolos E com todos os que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, o vosso Filho Concedemos o bom Filho dos Eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Amém, 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 amém Amém, 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 amém Amém, 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 amém E o convite que fazemos aos jovens, para que a primeira parte do Pai Nosso, vocês todos os jovens rezem com força, e a segunda parte, todos nós juntos iremos rezar. Confiantes, rezemos. Pai, nós, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai, nós, que cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoai a quem nos tem impedido, e não deixeis cair em tentação, mas perdoai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre vivos do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Nossa, o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. E como irmãos e irmãs, saudemos-nos na paz em Cristo. A paz de Deus, 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 a paz de Deus. Como Jesus fez em mim Como Jesus mostrou Como Jesus mostrou A grande ansiedade 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 Mas é você que é meu amigo, que é meu irmão Cordeiro de Deus que gerais o pecado Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós, por meio de Deus Vem de piedade de nós, por meio de Deus Vem de piedade de nós, que dai nossa paz Vem de piedade de nós Coragem, não tenhas medo, sou eu É esse mesmo Jesus, agora glorioso Que vem ao encontro de cada um de nós Vem ao meu encontro Quer ir ao teu encontro, dizendo Coragem, não tenhas medo, sou eu Naquele ano santo, o lema era Abrir as portas ao Redentor Vamos também abrir as portas do coração a Ele agora, presente na Eucaristia Vamos ler juntos Não tenhas medo, coragem, sou eu Felizes somos convidados a participar desta ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Para recebermos a Santa Comunhão Nós temos aqui os ministros com a bandeirinha Comunhão E juntamente com os sacerdotes, onde tem essa bandeirinha Vocês poderão se aproximar Para receber com muita fé Jesus na Santa Eucaristia É para a nossa paróquia Senhor, quando te vejo Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada Eu não sou digno de quem treze em minha morada Ele é a pessoa que maravilha É ao vivo, é postado depois É ao vivo Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento E sem meio à tribulação, eu irei esquecer de ti E no dia a minha serra, toma a cruz Jesus, o Filho da rainha Jesus, o Filho da rainha Jesus, fonte de misericórdia que jorra no vento Jesus, o Filho da rainha 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 Jesus, fonte de misericórdia que jorra no vento Jesus, o Filho da rainha Jesus, fonte de misericórdia que jorra no vento 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 Ei, mãe, bebê, meu corpo e sangue divulgou O corpo de invasor eu mesmo em refeição Pai de vontade, Deus de amor, e do universo dos tentais Deus que se torne, Deus que se torne Deus que viram a justiça sobre o céu Pelo suor, mas que mais mudam o amor do pão Meu reino, graça, meu Pai, meu Senhor E assim me pede para mim, meu coração Não vai cumprir, não vai perder Meu corpo e sangue divulgou O corpo da vida só eu mesmo em refeição Pai de vontade, Deus de amor, e do universo dos tentais Deus que se torne Aquele dia vem enxergar o povo a mim E assim me guardem a esperança Eu rezo graças ao meu Pai, mas eu sou o Deus E assim me pede para abrir meu coração Não vai te ouvir, não vai te ver Que eu faleceu e que mostrou Toda a vida só errei sem retenção Mas de vontade, Deus falou Que o universo sustentou O que se torna onde Com as mãos levantadas Para que os ministros possam chegar até vocês E fiquem com as mãos levantadas onde não foram os ministros ainda Aquelas pessoas que ainda não comungaram Que possam ficar com as mãos levantadas Para que os ministros possam chegar até vocês Estou aqui Quinta-se de amar e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Atrecer E eu te intenso Os padres estão ali no meio Para que possam distribuir a Eucaristia Aquelas pessoas que não comungaram ainda Que possam ficar com a mão levantada Pelo menos um instante Estou aqui 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 Quem vai para o Rio? Já melhorou. Até o final da celebração vai todo mundo. As inscrições para a jornada nós já estamos fazendo. Já tem paróquias que já se inscreveram, já contrataram seus ônibus. E nós vamos também levantar a bandeira da juventude da Diocese de Tubarão, lá no Rio de Janeiro, junto com o Papa, no mês de julho. Amém? Muito bem. Queremos convidar ainda, olha o quanto convite bom. Queremos convidar ainda para, logo mais, depois da celebração eucarística, nós vamos permanecer aqui, porque nós temos três grandes shows. Três grandes bandas. Grandes bandas da nossa Diocese, que vão nos presentear com o seu show, a sua música, a sua animação. A banda Atos 2, que está aqui no palco. A banda Sopro Divino de Braço do Norte. E a banda Tons de Deus. Não, é essa daqui, né? Que está aqui. Sopro Divino e Atos 2. Depois de andar tanto atrás do caminhão, já tomei os ureitas. Tá bom. Então, todos permaneçam aqui. Nós vamos estar até meia-noite com o show e vamos dançar e vamos louvar a Deus com essa energia bonita que nós temos aqui entre nós, da juventude, de todo o povo de Deus. E não por último, mas também eu acho que é a hora da gente agradecer. Não termina aqui. Amanhã de manhã nós ainda temos uma programação. Às 8 horas da manhã, na Matriz de Santo Antônio, nós vamos nos despedir da cruz aqui, desta cidade, e vamos nos dirigir para Imbituba. E lá, então, nós vamos celebrar, muito bem, Imbituba, e lá nós vamos celebrar às 10 horas uma missa de envio dos ícones da jornada para a Arquidiocese de Florianópolis. Todos vocês que estão aqui estão convidados para às 8 da manhã nós realizarmos a oração e sairmos para Imbituba e também para a missa das 10 horas lá na Paróquia Imaculada Conceição, em Imbituba. Na segunda, ontem, hoje, tem um pessoal que está acompanhando fiel os eventos da cruz. Tem grupos que estão lindos todos os dias. Então, em nome de todos vocês que organizaram. Se a gente fosse citar nome, a gente ia demorar muito, mas todos os jovens que aqui estão contribuíram de alguma forma com a organização da visita da cruz dos índios em nossa diocese. Que Deus, só Deus pode recompensar vocês. Nem eu, nem o bispo, nem ninguém. Só Deus pode recompensar o esforço, a alegria e o dinamismo que vocês estão demonstrando. Que sigamos assim como a Jornada Mundial da Juventude. Então, João, obrigada por sua presença. Todos os padres que estão aqui, os padres que estão na linha lateral, não vai ser para Deus por isso. A passagem desses ícones vai terminar só amanhã. Mas certamente todo mundo viu que tudo isso que aconteceu nesses dias, desde que quem colaborou, é muita gente. Mas vamos ver o que fez a irmã Lili, o que fez o Murilo nesse tempo todo, que acompanharam a cruz. Pode vir um pouco mais para o meio vocês dois aqui. A irmã Lili vem de novo agora, agora não mais para coordenar. O que merecem esses dois pelo que fizeram aí em casa? A conversão tão intensa foi que tudo isso funcionasse. Se não a gente coordena, as coisas não vão, né? Por mais que haja gente querendo colaborar. E eu não posso deixar de, antes de terminar, citar mais um beijo para o segundo, que todo mundo sabe por que ele é tão especialmente ligado às Jornadas Mundiais. Ele, uma vez, dirigiu assim aos jovens, dizendo isso. Queridos jovens, Cristo precisa de vocês para realizar o seu projeto de salvação. Cristo precisa da juventude e do generoso entusiasmo de vocês para anunciar o Evangelho. Respondam a esse apelo, entregando a vida a ele e aos irmãos. Um abraço agora. Entreguem-se a Cristo e ele não irá desiludir os desejos e projetos de vocês, mas haverá de encher-los de sentido e de alegria. Obrigado. E agora então também o meu, muito obrigado a todos os demais, também aqui a paróquia, por tudo o que fez, e o senhor prefeito, por uma colaboração. Muito obrigado a todos. E a bênção final. O senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós aqui reunidos, sobre vossas famílias, sobre todas as pessoas com quem viveis e trabalhais, e vos encontrais todos os dias. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuemos em paz. O senhor permaneça conosco. Cadê a juventude da Diocese de Tubarão? Tem uns meio perdidos aqui, que não sabem que você é jovem? Vocês não são jovens de idade, mas são de espírito? Então cadê a juventude da Diocese de Tubarão? Vamos fazer uma onda, já que a gente está na praia? Vamos começar aqui. Vou dizer assim. Bote. E aí começa todo mundo levantando a mão aqui. Vai acabar lá no fim. Vamos lá? Bote. Fé. Ficou bonito. De novo. Bote. Fé. Mais uma vez. Bote. 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 Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é com Deus. Bendita a sua voz entre as mulheres. Bendita o fruto do nosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você que quer colocar as mãos no ícone de Nossa Senhora, pode fazê-lo. Chegando mais próximo ali, está no meio da multidão. Ela permanecerá aqui com a gente até a meia-noite de hoje. Nós teremos o show do Bote Fé Laguna. Com muita calma, com muita devoção, nós vamos fazer a nossa oração, o nosso pedido, a nossa intercessão. Muito cuidado, nós vamos nos aproximando dos rícores. Vocês podem colocar o ícone em cima da mesa. Vamos colocar o ícone em cima da mesa. Vamos, vamos, vamos. Quero ver daqui, do início do palco, a tela do final. Bote Fé, Bote Fé, Bote Fé. Esta é a nossa juventude. Esta é a juventude que participa, que faz acontecer a Jornada Mundial da Juventude.